Muito bem gente, nós estamos aqui na Avenida Abílio Machado, no vídeo anterior nós acabamos de sair da região do Padre dos Saques e entrar aqui na Abílio Machado, a Abílio Machado começa no anel rodoviário e vai terminar lá embaixo, próximo da antiga fábrica e mora aí Bancos, o povo estressado, porque o trânsito às vezes garra, qualquer coisinha aqui vai ganhar o trânsito, ficou muito estreito, essa convivência de tráfego e comércio não é uma convivência pacífica. Embora as ruas laterais sejam usadas para estacionamento e tudo, é pouco em relação à necessidade que a região já criou, então é complicado isso aqui. O cara do Fusion ali agradeceu, muito parado para ele. Olha aí menina, Abílio Machado, estamos chegando aqui. no final dessa área comercial, nós vamos passar só pelo símbolo do Alito de Melo, já já vou mostrar o que é, e aí já se encerrou a Avenida Abílio Machado. quem quer ir para 040, Shopping Contagem, passando aqui por dentro, vai aprender hoje, boa tarde, vai aprender hoje comigo aqui. é a Praça Paulo VI, entrando aqui, direita, direita, descendo, vai sair lá na TV do Neves, vai para o centro do Alito de Melo. O símbolo do Alito de Melo é esse condomínio aqui à direita. Esses prédios são antigos aqui da região, muito antigos. e você pausar o vídeo aí, reparar um pouco, janela, formato deles. Mas é um condomínio que impõe uma estrutura muito interessante e eficiente, porque está aí, antiga, do mesmo jeitinho, há muitos anos. E se tornou, quando alguém fala de Alito de Melo, você vai passar uns prédios do Alito de Melo, olha aí. E aqui se encerra, então, a Avenida Abílio Machado. A nossa rota aqui, então, para sair no SEASA, 040, Shopping Contagem, é simples, simples demais, gente, é só seguir em frente. Salvo umas duas rotatórias, você não tem que sair para nada, e você já vai estar na Avenida Américas lá, saindo. Esse asfalto aqui, a gente diz, não arruma nunca. Isso aqui, eu já passei nisso aqui, milhares de vezes, e nunca arrumaram. Se não me engano, essa rua aqui é a Rua Industrial. Aqui nós estamos na região que dá acesso ao Pairo Louro Progresso, Jardim Laguna, coqueiros também dá para sair para o queim, também a região do Serrano, também dá acesso aqui ao Nacional, São Mateus e vários outros. O Serrano entra à direita aqui, o Novo Progresso é o bairro à esquerda, mas pediu para entrar ali pela placa para você fazer o retorno. Progresso Louro Progresso é um bairro enorme, dividido em várias seções. E nós vamos prosseguir aqui em direção à região do Ressaca, São Joaquim, aqui no Divis de Municípios. Daqui para lá, contagem. E eu acho que a rua mudou de novo. Para ir para o bairro nacional, entra à direita aqui. Aqui, embora seja a mesma rua, seja a mesma sequência, mas já é a Rua Rodrigues Cunha. Essa região aqui também ganhou um outro centro comercial. Interessante isso, né? Essa ideia da cidade descentralizada, a parte comercial, ela é muito boa no sentido de que dilui, né? Aqui que você não pode errar, olha. Faz essa mandatória, não pega a Rua Rubi ali. Mas se você pegar, não tem tanto problema assim. Porque lá no final você vai ser obrigado a escolher direita, esquerda. Escolhe esquerda, você vai voltar para cá. Aqui tem um colégio, um curso de saúde. Tem alguma coisa da prefeitura aqui. Daqui para lá, o polo comercial aí, da região de São Joaquim. Olha que interessante. Contudo também. Eu estava dizendo que essa ideia de descentralizar o imenso, né? E as prefeituras podem fomentar isso. É interessante porque ela dilui um pouco essa necessidade de movimentação, né? Hoje a gente perde muito tempo dentro dos carros, dentro dos veículos, trânsito, tráfego. As duas senhoras ficaram indecisas se passaram ali ou não. Vamos respeitar o pedestre, né? Dá a chance porque eu sou a favor da cidade. Sem semáforos. Mas para isso precisa educar muito os motoristas. Muito. Já mostrei aí nos nossos canais em alguns lugares que isso é possível, né? Que eu conheço. Santos Dumont, Minas Gerais. O centro comercial da Serra, no Espírito Santo. Gostei muito de lá. É aqui, ó. Outro polo comercial, como eu disse. E encerra essa região no São Joaquim. Aqui abaixo tem um polo industrial. Vamos ver. E lá no fundo já dá para ver o Shopping Contagem. Um polo industrial aqui no meio. Entre o bairro Cabral e São Joaquim. Aqui dá para ver um pouco mais dele de novo. Vai aí. Tem grandes indústrias aqui atrás. E aqui nós já estamos. Avenidas Américas. E essa avenida termina na 040. Quem vai pegar 040 aqui. Sentido Brasília, Sete Lagoas. Você vai fazer o seguinte. Você vai entrar depois do posto de gasolina. Quando subir o morro ali. Porque aqui embaixo é uma baixada. Quando subir o morro, você entra depois do posto de gasolina. Faz uma meia lua na praça. Desce mais um quarteirão. E entra à esquerda. Aí você vai sair na 040. Entendeu? Porque hoje lá no topo. Você já não sai mais na 040 como antigamente. Foi uma mudança de tráfego aqui. Quem vai pegar 040 sentido. Pelo horizonte. Contagem. Aí passa direto. Passa por cima do viaduto. E faz o retorno. Passa por cima da BR. E faz o retorno. Muito fácil. Pois tem uma obra aqui. Está esperando ficar pronto esse viaduto aí. Então tem uma bagunça que tem que ser feita aqui. Para sair de volta lá na Avenida das Américas. Mas enfim é isso pessoal. Eu vou filmar ali. Eu vou nesse momento. Olha o Shopping Contagem. Mas acho que ficou claro aí para todo mundo. Como é que chega. Nessa região. Saindo. Da Vila e Machado. As vezes acontece algum problema na BR 040. O pessoal. De Neves. Sete Lagoas. Outras regiões aí. Que não está acostumado com esse trecho aqui. Já nos perguntaram aí. No Portal Voz do Cliente. Como é que sai. Na 040. Se travar por exemplo. Em frente ao SEASA. E o trânsito. Complicar demais. Como é que sai lá. A rota é essa aí. O cara que estava atrás de mim. Parou para o cachorro passar. Eu ia parar. Fiquei com medo dele. Bater na minha traseira. E um motorista de caminhão gente. Vejam vocês. Que bacana. Vou tentar pegar ele. Não sei se deu para ver. Esse caminhãozinho atrás aí. Esse motorista parou. O trânsito. Para o cachorro atravessar a pista. Legal. Tem gente que acha que. Essas pequenas coisas são besteira. Mas olha só. Ele não ganhava nada. Continuando. Sem deixar o cachorro passar. Porque ele teve que parar atrás de mim. Então em termos de tempo. Ele não ganhou nada. Mas isso demonstra um pouco. O caráter da pessoa né. Porque ele se importa com os animais. Eles se importam. Com a natureza etc. Muito legal. Parabéns aí. Voltando ao nosso dilema aqui ó. Essa bendita obra aí. Vai ficar bom. Mas tem todo esse transtorno aqui ainda. Olha. Essa avenida aqui. É a avenida Severino Balesteros. Ela. Termina lá na via expressa. De contagem. Que começa na clove salgado. Que na verdade. É. Na divisa de BH com contagem né. Mas é a mesma avenida. Que começa lá na toca da raposa. Na beirada Populha. Então para pegar a avenida. As amexas. Você tem que. Para voltar né. Entrar à esquerda aqui. Uma parte da obra. Já está concretada. Se não parar né. Porque parece que já está parada. Meio dia. Se você não vê uma pessoa na obra. Estaria mais perto de terminar. Mas. A obra de 12 milhões de reais. Mais. Prevista. Para terminar em fevereiro né. Já estamos em maio. E nem. Sinal de um. Uma pessoa. Sequer vigiando a obra. É isso. Que é duro no Brasil. Investimento pesado. Daqui a pouco. Aqueles ferros enferrujam. Sustentação. Não vale mais. É isso aí gente. Então. Quem vai sair. Conforme eu disse. Segue as dicas aí. Eu vou entrar aqui. Que eu vou. Shopping Contagem. Shopping Contagem. Está livre. Na nossa frente. Valeu. Até mais. Não esqueça de. Deixar um like aí. Um comentário. No canal. E se você quiser. Apresentar aí. Alguma coisa da sua cidade. Uma rota. Uma solução aí. Que você encontrou. Para trânsito. É o mesmo cotidiano. Aí das pessoas. Que você quiser. Que nós publicamos. No Voz do Cliente. É só mandar para nós. Valeu. Até mais. E aí. E aí. 스포�agens.